e começar a montar as bairros em tudo aqui os dois são lá cê é louco beijada ficou muito top a loizada no vídeo de hoje eu vou começar a montar as bairros vocês viram no vídeo anterior aqui ó eu já montei tudo os pneus troquei aqui ó essa bengala tava aqui essa tava ali já troquei coloquei os guidão só que no vídeo anterior não mostrei direitinho como é que ficou né agora falta colocar as rodas ali tudo bonitinho para colocar aqui nas bairros agora vou montar e já vou colocar na bairro que vocês verem como é que vai ficar já troquei os pneus os pneus infinitos aqui os grossão lá agora vamos ligar o caminhão aqui para encher os pneus né usar o ar do caminhão para quem acha que o 608 não tem som quem tem som é ele vou ligar ele aqui ó brabo vou ligar ele aqui agora vai dar uma partida quem faz fumaça é ele ele tá com a bomba aberta tá sendo bastante fumaça preta fazer a área aqui né para encher o pneu aí guisada já enchi os pneus já coloquei aqui ó esse aqui eu já coloquei o de trás ainda não coloquei ó tem um macaco aqui para colocar porque esse aqui não tem esse furinho aqui ó para travar ele aqui daí eu montei mas daqui a pouco vou terminar ela daí ó agora vou mostrar a outra mas eu vou fazer um videoclip dela então chama você é louco guisada ficou muito top olha pneus infinitos nessa roda ó olha quando tu vê tu só vê o raio só vê a rodona vindo aqui eu lixei isso aqui passei um bom bruxo aqui não saiu tudo isso aqui já ficou cromadinha ó olha dá um banho nela agora se ela não tá vindo eu vou levar ela lá na represa lá para botar em cima do deck lá para tirar umas fotos olha como é que ficou top agora mais para frente eu vou rebaixar ela aqui ó vou ver essa parada da mola se corta ou se faz uma adaptação aí eu queria rebaixar ela só ficar confortável daí aqui ó eu queria erguer essa bengalona aqui para cima só que o guidão não deixa então vou colocar uma mesa mais comprida para frente daí eu erguei um pouquinho o bengalão não muito mas para ficar tipo esse bengalão tá bem aqui ó daí lá atrás dá uma baixadinha ficar no grau então gozada terminar de arrumar a outra ali o vídeo vai sendo esse aí mano ficou top agora daqui uns tempos quando eu gravar um vídeo dela vai ser rebaixando então deixa eu olhar aqui se inscreve no canal comentem aqui embaixo o que vocês acharam o que tu tá fazendo atrás Beto? sai daí então o vídeo vai cantar aqui ó como é que foi 15g ó esse aqui eu achei muito estranho olha a grossurona do pneu ficou estranho demais nossa nessa daqui nessa roda ficava bom mas naquela ficou muito estranho mas o que importa é essa aí daqueles roguesinho vez em quando essa daqui para daqueles grau tô avisado é deixar o like e se inscreve no canal o vídeo vai cantar aqui valeu é nóis e fui o vídeo vai se inscreve no canal